Cerca de 4 mil médicos que se formaram no exterior fizeram provas nesse domingo para poder trabalhar no Brasil. E ainda, mais de 600 motoristas já foram autuados na Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal por beber e dirigir. Equipes da PRF estão espalhadas por 70 mil quilômetros de estradas para a operação que termina à meia-noite de hoje. E mais, representantes indígenas se reúnem em Brasília para evento preparatório da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E ainda nesta edição. Imagens feitas pelas empresas concessionárias de rodovias agora podem ser usadas para multar motoristas que passam pelo pedágio sem pagar. E veja também reportagem especial sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas que acabaram neste final de semana. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O balanço parcial da Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal mostra que o excesso de velocidade ainda é a infração mais cometida nas rodovias. Mais de 30 mil motoristas foram flagrados pelos radares da PRF por transitar em alta velocidade. A polícia pegou também alguns motoristas que ingeriram bebida alcoólica. Foram feitos mais de 20 mil testes do bafômetro. 660 pessoas foram autuadas e 88 presas por beber e dirigir. Os dados mostram também que passou de 800 o número de acidentes nas estradas. E a Operação Finados continua até a meia-noite de hoje, com policiais rodoviários espalhados por 70 mil quilômetros de rodovias. Imagens feitas pelas empresas concessionárias de rodovias agora podem ser usadas para multar motoristas que passam pelo pedágio sem pagar. Para a cancela abrir e o motorista a seguir viagem, antes é preciso pagar o pedágio. Quem tenta passar sem pagar, comete infração grave prevista no Código de Trânsito, com multa de R$ 127,00 e 5 pontos na carteira. Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, em São Paulo, o valor do pedágio varia entre R$ 1,60 e R$ 23,00, dependendo do trecho. Nessas imagens da concessionária que administra o sistema, dá para ver alguns flagrantes de motoristas que desrespeitam as normas. Até pouco tempo, a punição só era aplicada caso a evasão de pedágio fosse pega em flagrante por alguma autoridade de trânsito. Agora, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, permite que vídeos e fotos registrados pelas câmeras de monitoramento das próprias concessionárias, sirvam como prova para a aplicação das multas. Grande parte dos infratores que cometem evasão nas praças de pedágio, eles trafegam nas praças com velocidades incompatíveis. Então, as praças de pedágio são pontos de segurança viária, por isso que eles são até devidamente sinalizados para uma redução de velocidade. E esse excesso de velocidade por parte dos infratores causa um risco muito grande de acidentes. Levantamento da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias mostra que os casos em todo o país aumentaram 75% de 2013 para 2014, de pouco mais de 1 milhão para 1 milhão e 800 mil. No artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro existe uma punição para evasão de pedácios. O que muda? Antes era somente com a presença da autoridade de trânsito, ele teria que flagrar isso para fazer a autuação. Hoje, agora com essa portaria que saiu, pode ser aplicada também essa penalidade por sistema não metrológico, por vídeo monitoramento. Está proibida a venda de chupetas e mamadeiras customizadas, aquelas com pérolas, cristais e lantejoulas, por exemplo. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que diz que esses enfeites podem trazer riscos para a segurança das crianças. Mamadeiras e chupetas são artigos de primeira necessidade para quem tem filhos pequenos. Aquele tipo de objeto quase indispensável e que volta e meia precisa ser substituído. Tem que trocar porque senão fica sujeira, bactéria, só a esterilização não adianta, tem que estar sempre trocando de tempo em tempo. Eu troco, sempre troco. Ele já está sendo dente, aí ele corta os bicos todos. Mas esses produtos são daquele tipo que os pais devem prestar atenção na hora da compra para não terem dor de cabeça. Um dos detalhes é observar se não são feitos com o bisfenol A, substância proibida nas mamadeiras, por exemplo, pelo risco de ser tóxica. Mamadeiras, chupetas e bicos devem ser certificados pelo Inmetro para serem vendidos e devem ter um selo como esse daqui, que atesta que o fabricante seguiu todas as normas técnicas. Essa regra já vale há algum tempo e agora o Inmetro proibiu a fabricação, importação e venda de produtos como esses que sejam customizados, ou seja, que tenham as características originais do produto certificado alteradas. Prática que vem acontecendo segundo esse funcionário de uma loja especializada. Tem mamães que colocam lantejoula, as estraças, outras colocam bichinhos colados a essas chupetas. São produtos que são afixados a esses materiais, que são tóxicos, que descolam, podem acontecer da criança engolir, ficar intoxicada. Muitas das vezes o customizador simplesmente retira o produto da embalagem, faz, coloca lá, cola os enfeites, cristais em geral, recoloca o produto na embalagem e ele está enganando o consumidor, porque ele está usando um produto certificado, embalado por alguém que fez aquilo devidamente autorizado, devidamente comprometido com o regulamento e na medida que ele autorou o produto, ele introduziu insegurança naquele produto. 147 milhões de bovinos e búfalos devem ser vacinados na segunda fase de imunização contra a febre aftosa, que começou em julho e segue até 15 de dezembro. Alguns municípios do Amazonas, do Pará e de Tocantins já concluíram essa etapa. Nos estados do Amapá, Rondônia e Roraima, continua a vacinação. Os produtores devem adquirir as vacinas em revendas autorizadas, imunizar os animais e comunicar ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Na primeira etapa da campanha de vacinação contra a doença, realizada no primeiro semestre desse ano, o índice de cobertura foi de 98%. Foram imunizados nesse período mais de 164 milhões de animais. Simples Doméstico, os boletos para pagamento já estão disponíveis no portal do E-Social. A Receita Federal informou por meio de nota que o problema de instabilidade do site já foi resolvido. Vale lembrar que o pagamento deve ser feito até o dia 6 de novembro. Mais informações no portal. O Ministério da Educação vai dar um suporte extra para mais de 26 mil escolas em todo o país que registram baixo desempenho na alfabetização. As instituições vão receber ajuda para implementar a educação em período integral, para formação de professores e material didático específico. As escolas foram mapeadas a partir dos resultados da Prova Brasil e da Avaliação Nacional da Alfabetização. Metade delas está na região Nordeste. Mais de 8 milhões e 700 mil pessoas que foram internadas compulsoriamente em hospitais colônias por serem diagnosticadas com ranceníase nas décadas de 1950 e 1980 já estão recebendo indenização do Estado. Os dados são da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e se referem a setembro desse ano. Desde 2007, pacientes que foram submetidos ao isolamento forçado passaram a ter direito a uma pensão de um salário mínimo e meio. A ranceníase é uma doença crônica infectocontagiosa que atinge pele e nervos periféricos. Hoje é tratada como qualquer outra doença e o risco de transmissão é interrompido a partir da primeira dose do tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 31.064 novos casos diagnosticados no Brasil no ano passado. Você vai conferir agora uma reportagem especial sobre o encerramento dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas nesse fim de semana. O fogo deu início à celebração nos Jogos Mundiais Indígenas e para o fogo se voltaram os participantes no encerramento da primeira competição esportiva mundial de povos tradicionais. Fogo na terra e fogos no céu. Um show de cores chamou a atenção dos indígenas. E a Arena Verde se coloriu com as 24 etnias brasileiras e os povos tradicionais de 23 países pela última vez. Os Jogos Mundiais Indígenas foram um grande espetáculo. Em 10 dias foram disputadas partidas em todas as modalidades. Os anfitriões indígenas brasileiros conquistaram o público e também medalhas. O primeiro campeão mundial indígena de futebol masculino é do Brasil, do estado de Tocantins. Os Xerente ganharam da Bolívia nos pênaltis. O Pataxó Itaguari confirmou o favoritismo conquistado no primeiro dia do arremesso de lança e repetiu o lançamento espetacular. E os velozes jovens do povo gavião dominaram as águas do Riacho Taquaruçu, levando o primeiro lugar no nado masculino e feminino. Meu tio me preparou, eu e o menino que foi campeão também. Ele preparava nós lá no Rio Pequeno, mas ele sempre falava que era grande. Ele falou que não era para ter resistência e foi isso que nós fizemos. Todos os atletas que vêm para os Jogos Mundiais, vêm para levar a vitória para a sua aldeia, contar para o seu povo, igualmente a gente. Mas os visitantes, os povos tradicionais estrangeiros, também tiveram suas glórias. Os panamênios derrotaram canoeiros navegantes da Amazônia e do Rio Tocantins e conquistaram o primeiro e o segundo lugar na modalidade. O Canadá é a nacionalidade da primeira equipe feminina campeã de futebol dos Jogos Mundiais Indígenas. E na corrida de fundo, a maratona da competição, quem chegou primeiro foi o canadense Riley. Já na modalidade feminina, o Peru dominou com folga. O povo maori perdeu no cabo de força com os homens, mas encontrou o triunfo na força das mulheres. E o povo maori da Nova Zelândia aprendeu que os nossos bakairi, agora campeões mundiais, são duros na queda e no cabo de força. Os indígenas vibraram, deram tudo de si, comemoraram cada vitória num espetáculo esportivo sem precedentes. Mas depois de cada disputa, na fala de cada um dos participantes, havia mais do que isso. O que integrou todos eles e eles aos visitantes e a nós que cobrimos os jogos foi a celebração do encontro de tantas culturas e tanta gente de várias partes do mundo. Tradição e festa se uniram em várias modalidades típicas. Os matis com longas arabatanas e pontarias precisas. A bola flamejante dos mexicanos. A troca e a diversidade, aliás, transbordavam da arena. Não importa onde, alguém sempre tinha alguma coisa para mostrar. O PIRCRÊ, de 72 anos, provou que não existe idade para o esporte ou para vencer uma competição. Foi para a final do arco e flecha. E nós indígenas, nós não queremos fugir da imagem, nós a tração dos indígenas. Os integrantes do Brou MCs deram voz às causas indígenas com um som bem contemporâneo, nascido lá nos Estados Unidos, em português e guarani. 44 etnias do Brasil e do mundo mostraram e venderam arte e artesanato que produzem nas comunidades. E mais 14 povos tradicionais encheram os olhos e a barriga de muita gente com alimentos típicos. Eu gostei do biscoito docinho assim e os artesanatos, que eu já gostava antes. Se agora eu estou vendo os outros povos, legal. Os indígenas também mostraram que já não são tão isolados do resto do mundo, que podem e querem produzir informação, registrar a própria história. O importante é colocar a aldeia na mídia. Hoje a gente tem vários artesanatos indígenas e várias produções, dança cultural, essas coisas que não estão divulgadas na mídia. Principalmente na nossa comunidade, que é da tribo sabaneira. Então eu estou procurando levar isso e colocar na mídia para que as pessoas comecem a conhecer a cultura diferente, como nós conhecemos a cultura diferente dos outros povos. Os primeiros jogos mundiais dos povos indígenas aproximaram o mundo e os próprios brasileiros, das suas origens, dos seus desafios, de seus parentes. Tudo isso costurado por uma só palavra, o esporte. Representantes de comunidades indígenas brasileiras se reuniram hoje em Brasília para debater temas relacionados à segurança alimentar. O encontro foi uma preparação para a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O encontro foi para apresentar aos delegados e delegadas indígenas como será o funcionamento e quais os principais eixos da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O representante das comunidades indígenas no Conselho Nacional, que trata do tema, Dourado Tapeba, falou sobre a expectativa para as discussões. A primeira demanda, a maior de todas, sempre vai ser a questão da regulação fundiária, demarcação de nossas terras e a partir daí que a gente possa também produzir. Porque com a terra sem ser regularizada, inclusive visualizada pelos pulseiros, pelos lados fundiários, pela bancada ruralista, que querem cada vez mais terra para plantar soja, para exportar e nós que dependemos da segurança alimentar aqui no nosso país, ficamos dependentes dessa discussão. E é preciso que o governo brasileiro possa fazer alguma coisa para demarcar nossas terras e regularizar. Porque sem essa regularização nós não podemos produzir nada para nossa alimentação. Para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, garantir a segurança alimentar da população indígena é uma das prioridades do governo. 113 mil famílias indígenas já fazem parte, por exemplo, do programa Bolsa Família. Outras políticas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos também beneficiam essa população. O Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS explica alguns dos desafios que devem ser enfrentados na conferência. Parte da população indígena ainda vive em situação de insegurança alimentar. É um grupo populacional que ainda vive o problema da fome, uma parte desses indígenas. Então nós queremos enfrentar, trazer todos os indígenas para a mesma situação do resto do Brasil, onde os índices melhoraram muito, o Brasil saiu do mapa da fome. Outro desafio nosso é apoiar o sistema de produção indígena. Eles produzem alimentos saudáveis, muitas vezes eles precisam ter renda também, eles interagem com a comunidade e existem políticas de inclusão produtiva no âmbito do Brasil sem miséria, que são específicas para as comunidades indígenas, que levam recursos, assistência técnica, apoio à comercialização. Hoje parte dos indígenas já vende para alimentação escolar, para o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, que algumas comunidades já acessaram. Então o importante é fazer essas políticas chegarem a mais famílias, a mais comunidades indígenas. 60 representantes de comunidades indígenas de todo o país discutem temas como a demarcação de terras, a produção de alimentos e o novo marco legal da biodiversidade. A valorização das tradições com a produção de alimentos regionais e o incentivo ao uso de sementes tradicionais também está na pauta dos debates. Esse alimento da gente é muito rico para a gente, porque a gente tem a saudável da nossa comida, peixe, arroz, batata, mandioca assada. Então vem da terra, porque aí a criança não tem desutrido, a criança não tem a doença no órgão. Com o tema Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direitos à Soberania Alimentar, a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional começa amanhã aqui em Brasília. Criado há quatro anos, o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, já ofereceu mais de 8 milhões de vagas e ajudou a mudar a vida de muita gente. Vamos conhecer agora a história do Gilberto, morador de São Paulo, que depois de passar por um dos cursos do programa, conseguiu dobrar a renda. Para quem é leigo no assunto, tantas peças assim são um verdadeiro mistério. Mas Gilberto sabe colocar tudo em ordem e deixar o veículo funcionando direitinho. Durante quase seis anos, o Gilberto trabalhou como auxiliar de mecânico nessa oficina que fica no Jardim Iva, aqui na Zona Leste da capital paulista, mas desde criança, o Gilberto, além dos carros, também tinha uma outra paixão, né Gilberto? Ah sim, que verdade. Sempre gostei muito da parte da eletricidade, né? Foi uma paixão minha que eu venho trazendo ela desde criança, sempre mexendo, sempre querendo arrumar uma tomada em casa, trocar uma lâmpada. E aí, com o decorrer do tempo, passou os anos, eu fui me aperfeiçoar. Procurei um curso no Pronatec, fiz o curso durante três meses, foi um curso rápido, né? Mas que me deixou bastante inteirado do assunto eletricidade. Ele estava me contando que aqui na oficina, ele ganhava por cada reparo que ele fazia nos carros. E depois, agora, a renda dele triplicou, né Gilberto? Ganhava aqui na oficina, por volta de mil reais. Fazendo reparos elétricos, ou mesmo instalações elétricas, eu chego a tirar três mil reais por mês. Inclusive, agora há pouco, o Gilberto recebeu uma ligação e a gente vai acompanhar o trabalho dele aqui perto da oficina, tudo bem? Tá ok, vamos lá. Quem ligou para o Gilberto foi a Helenice. Precisava instalar uma luminária na cozinha da casa da família. Conheci ele através de uns pequenos reparos que eu precisava fazer na casa dos meus pais. Assim que ele começou a iniciar lá, eu adorei o sistema dele, muito cauteloso, muito atencioso. Você acha que realmente vale a pena a pessoa que está interessada a fazer o Pronatec, mudar de profissão, melhorar de vida? O Pronatec, ele te encaminha para o que você realmente quer. Então, se a pessoa estiver realmente querendo fazer um curso, procure o Pronatec, que vale a pena. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foi criado pelo governo federal em 2011. Oferece cursos técnicos com duração mínima de um ano para quem já concluiu ou está matriculado no ensino médio. E também cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional com duração mínima de dois meses para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda. Mais de 4 mil médicos que se formaram fora do Brasil fizeram, nesse fim de semana, a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. O Revalida. Para atuar como médico no Brasil, o profissional formado no exterior precisa fazer uma avaliação para revalidar o diploma. O gaúcho Rafael Arruda cursou Medicina na Rússia e está fazendo as provas pela primeira vez. Ela não foi nem um bicho de sete cabeças, mas ela também não foi fácil. Tem umas questões em que dá para errar, mas eu acho que ela foi bem elaborada e acho que, no geral, ela vai analisar bem sim a capacidade dos estudantes de conseguir atuar no Brasil como médicos. Embora ainda não tenha decidido se vai voltar ao Brasil, Rafael acha importante revalidar o diploma. Eu acho que é importante o estudante que tenha se formado fora, que seja brasileiro, revalidar no Brasil em caso de decidir retornar algum dia. E também porque acho que trabalhando um pouco no Brasil, não importa o quanto, é uma experiência também muito grande para depois sair daqui e tentar ajudar de alguma forma em outro país. O boliviano Bruno Heredia fez Medicina em seu país, mas decidiu trabalhar aqui porque acredita que o Brasil oferece melhores condições de trabalho. A primeira causa acho que é pela remuneração econômica e a outra é porque tem um melhor trato com os médicos aqui que em outros países. Bruno pretende se especializar em cirurgia e acha importante que haja provas de revalidação de diplomas para médicos formados no exterior. Toda pessoa tem que ser avaliada em algum momento para saber se é capaz de exercer a profissão, independente do país. Para revalidar o diploma, os examinandos devem demonstrar competência em cirurgia, pediatria, clínica médica, ginecologia obstetrícia e medicina de família e de comunidade. Neste domingo, os médicos fizeram avaliações escritas, com provas objetivas e discursivas. A segunda etapa serão as provas práticas, que estão marcadas para o mês de dezembro. A edição do Revalida deste ano recebeu mais de 4 mil inscrições, o que representa quase o dobro de inscritos em relação ao ano passado. A maior parte dos médicos que estão prestando exame são brasileiros, seguidos pelos bolivianos, colombianos e cubanos. Cerca de 2 mil profissionais tentam revalidar diplomas obtidos na Bolívia, seguidos por formados em Cuba e na Colômbia. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.